I would like to make an appointment with the doctor. Eu gostaria de marcar uma consulta com o médico. Eu gostaria de marcar uma consulta com o médico. Qual é o problema? Qual é o problema? I don't feel well. Não me sinto bem. Não me sinto bem. Tenho um problema cardíaco. Let me examine you. Deixe-me examiná-la. Deixe-me examiná-la. Please lay down here. Por favor, deite-se aqui. Breathe deeply. Respire fundo. Breathe in and breathe out. Inspire e expire. Inspire e expire. Don't move your head. Não mexa a cabeça. Não mexa a cabeça. Where does it hurt? Onde dói? Onde dói? It hurts here. Me dói aqui. Me dói aqui. You are bleeding. Você está sangrando. Você está sangrando. Você está sangrando. Estou com dor de cabeça. Do you have a fever? Você tem febre? Você tem febre? Any other symptoms? Mais alguns sintomas? Mais alguns sintomas? Mais alguns sintomas? Are you allergic to anything? Você é alérgico a algo? Você é alérgico a algo? When was your last period? Quando foi sua última menstruação? Quando foi sua última menstruação? Quando foi sua última menstruação? Are you on medication? Você está tomando algum remédio? Você está tomando algum remédio? Your blood pressure is high. Sua pressão arterial está alta. Sua pressão arterial está alta. You need to do a blood test. Você precisa fazer um exame de sangue. Você precisa fazer um exame de sangue. chen-as-os as- podia-se. Your blood pressure is high . Are you habían cujo com hepatitis? Have you been vaccinated against hepatitis? Você foi vacinado contra a hepatite? Você foi vacinada contra a hepatite? Vamos tirar um raio X. Vamos tirar um raio X. There is nothing broken. Não há nada quebrado. Não há nada quebrado. Do you feel better? Você se sente melhor? Você se sente melhor? Stay in bed for a few days. Fique na cama por alguns dias. Fique na cama por alguns dias. Você precisa ficar de repouso absoluto. Você precisa ficar de repouso absoluto. I hope you feel better. Espero que você se sinta melhor. Espero que você se sinta melhor. Do you want a doctor's note? Você quer um atestado médico? Você quer um atestado médico? It's nothing serious. Não é nada grave. Não é nada grave. You need a feeling. Você precisa de uma obturação. Você precisa de uma obturação. Open wide. Abra bem a boca. Abra bem a boca. Close your mouth, please. Feche a boca, por favor. Feche a boca, por favor. Take one capsule before or after meals. Tome uma cápsula antes ou depois das refeições. Tome uma cápsula antes ou depois das refeições. Tome uma cápsula três vezes por dia. Tome um comprimido três vezes por dia. Tome um comprimido três vezes por dia. Take this medication on an empty stomach. Tome este remédio em jejum. Tome este remédio em jejum. There are no side effects. Não há efeitos colaterais. Não há efeitos colaterais. Do you have the morning after pill? Tem a pílula do dia seguinte? Tem a pílula do dia seguinte? Só com uma prescrição médica. Só com uma prescrição médica. Só com uma prescrição médica. Onde fica a ala infantil? Onde fica a ala infantil? Onde fica a ala infantil? Qual é o horário? Qual é o horário de visitas? Qual é o horário de visitas? Onde fica a ala infantil? Onde fica a ala infantil? Eu sou o médico de plantão. Onde fica a ala infantil? Eu sou a médica de plantão. I have a cold. Estou resfriado. Estou resfriado. I have a cough. Estou com tosse. Estou com tosse. I feel tired all the time. Me sinto cansado o tempo todo. Me sinto cansada o tempo todo. I feel dizzy. Me sinto tonto. Me sinto tonta. Me sinto tonta. I have no appetite. Eu não tenho apetite. Eu não tenho apetite. I can't sleep at night. Eu não consigo dormir à noite. An insect bite me. Um inseto me mordeu. Um inseto me mordeu. I think I ate something bad. Eu acho que comi alguma coisa estragada. Eu acho que comi alguma coisa estragada. I can't move my fingers. Eu não consigo mexer meus dedos. Eu não consigo mexer meus dedos. I have diabetes. Eu tenho diabetes. I have asthma. asthma. Eu tenho asthma. I have a problem with my head Eu tenho problema no coração Eu tenho problema no coração I am pregnant Eu estou grávida Eu estou grávida How many times a day should I take this medicine? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio? Quantas vezes ao dia eu devo tomar esse remédio? Is it contagious? É contagioso? É contagioso? É contagioso? Can I drink alcohol? Can I drink alcohol? I don't have health insurance Eu não tenho plano de saúde Eu não tenho plano de saúde I need a doctor's note Eu preciso de um atestado médico Eu preciso de um atestado médico I feel a little better Sinto-me um pouco melhor Sinto-me um pouco melhor I feel worse Estou me sentindo pior Estou me sentindo pior I am as before Estou como antes Estou como antes Eu gostaria de comprar esse remédio Eu gostaria de comprar esse remédio I have an auto-imune disease Tenho uma doença auto-imune Tenho uma doença auto-imune I feel nauseous Tenho nauseas Tenho nauseas I burned myself Eu me queimei Eu me queimei Eu me queimei Tenho azia Tenho azia Tenho azia Do I need a prescription? Preciso de uma receita? Preciso de uma receita? I take medication Eu tomo medicação Eu tomo medicação Eu tomo medicação Eu tomo medicação Eu tomo medicação